Fala pessoal, beleza? Aqui é o Franklin, sejam bem-vindos ao canal Prata Gaming, sem limites, hein galera? Vamos reagir aqui ao David Jones, finalmente ele se pronunciou, urgente, compra da Activision bloqueada Engraçado é que ele tinha soltado um vídeo cedo, mais ou menos no mesmo horário que tinha anunciado o bloqueio Que a compra tinha sido aprovada pelo CMA, acho que ele apagou o vídeo porque eu não achei mais Cara, era um canal de cortes, eu não tô enganado Mas enfim, foi algum canal, não sei se foi esse, acho que foi o de cortes, sim Mas enfim, o vídeo sumiu, deve ter apagado provavelmente Então vamos dar, vamos reagir aqui como que o David Jones aqui reagiu a esse bloqueio Da compra pelo CMA que bloqueou o órgão regulador do Reino Unido Vocês estão aqui em PlayJ, quem fala com vocês é o David Jones, rapaziada Cote twist na indústria dos games Pois é, hoje, dia 26 de abril, importante as datas, né? É a data que a CMA, órgão do Reino Unido, iria dizer se aprovava a compra da Activision Blizzard pela Microsoft ou não E tudo estava encaminhando para a CMA, que é esse órgão, aprovar Até a Sony deu um comunicado pra uma pessoa que acha muito estranho eles terem mudado de ideia em questão de aprovar e não bloquear Só que o que aconteceu? A CMA falou aí, bloqueou a compra no Reino Unido A compra da Activision pela Microsoft está bloqueada nesse momento no Reino Unido Aí assim, olha só, eu não sei a questão jurídica dessa situação, de tipo assim Ah tá, foi bloqueado no Reino Unido Aí aprovado a União Europeia, aprovado nos Estados Unidos E aí? Pode concluir ou que isso é uma coisa humana e todo mundo tem que aprovar? Eu não sei realmente, não sei se tem casos assim, eu não sei É mais claro que a CMA bloqueando a tendência é que eu transbloqueie também Tipo, da União Europeia pelo menos, a gente sabe a influência que essa organização tem Então, vamos lá entender e essa história está muito estranha Tá muito estranha A gente sabe que essa galera, esses órgãos aí, que é uma metade de qualquer lugar do mundo Não entende nem um Eu estou sentindo choro, cara, eu estou sentindo choro Nada, nada da indústria do videogame Eles não estão dentro dessas, eles não acompanham Tanto que eu estou aí um ano tentando entender as conjecturas dessa indústria E eles não entenderam, até agora David Jones, eles não tem que entender exatamente de games Eles estão ali, pelo que eu entendi E na minha opinião, não tem só isso envolvido Mas é o que eles justificaram até o momento De que o bloqueio foi feito Por causa que a Microsoft Vai dominar demais o mercado de nuvem, não sei mais o que E isso vai acabar desequilibrando a questão de haver competição entre as empresas E blá 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 Ou seja, não tem nada a ver com ela entender de jogos Ela não precisa entender Ela não está nem aí para o consumidor Que sou eu, você que está aí do outro lado Ela está visando proteger as outras empresas O quanto a Microsoft pode ficar tão na vantagem Se a compra da Activision Blizzard for concluída Ela vai ter uma vantagem, não só nos games Na nuvem também tem uma vantagem gigantesca Essa foi a preocupação segundo o CMA Então não tem nada a ver com ela se preocupar ou entender de jogos Eu acho meio bizarro Órgãos que são responsáveis por negociações tão gigantescas Não tem gente lá especialista em certos assuntos Você tem que ter a galera de certas indústrias ali Tem que ter um cara da indústria de agro Entendeu? Um cara da indústria de tecnologia Para entender o mercado Porque claramente, desde o início Todos esses órgãos aí Talvez a FTC tendo um pouquinho mais Pelas declarações deles Mas esse do Reino Unido não sabeu nada Não sei se a gente tem que jogar Não tem alguém ali, sinceramente Tá? Ô meu Deus Que quem joga Fichu Kame Ai Ai, Jovem Zé Você deveria seguir esse exemplo Pra gente não jogar, né? Olha só quem tá Deixa pra lá Deixa pra lá Não sabeu muito A gente viu a influência que a Sony teve Nessa, toda essa negociação E bloqueou Então vamos lá Pera aí A Sony bloqueou? Que papo é esse, David Jones? E... Olha, vai outro Querer dizer que a Sony Eu tô dizendo Até virou cachistinha, hein, cara Meu Deus do céu, hein, velho Entendeu o que a CMA Falou, tá? De acordo com o comunicado oficial da CMA A decisão de bloquear a compra A proposta pela Microsoft Se dá a menos Por pontos fora da curva Disputados por concorrentes Com a preocupação da Sony com o COD Ou seja, esse bloqueio Eles alegam Que não foi por causa do COD, tá? Qual por que tem que bloqueio? E mais Pelo impacto que a acessão Pode ter no emergente segmento De cloud gaming Eles estão dizendo Que eles bloquearam a compra Por causa de cloud gaming Sim Serviço de jogos em nuvem Cara dele Tá chorando, hein, David Jones Na visão do CMA As propostas feitas Pela donna do Xbox Para remediar a situação Como por diversos acordos Dez anos fechados pela marca Não atendem diversos critérios importantes Nas palavras da entidade Que esses planos Os planos propostos Por Microsoft E aí a CMA disse Não cobriram de forma suficiente Diferentes modelos de negócios Serviços de jogos em nuvem Incluindo serviços de assinaturas Multijogos Não eram suficientemente abertos A fornecedores Que desejassem oferecer Versões de jogos E sistemas operacionais De PCs diferentes do Windows PC diferentes do Windows Mas aí a gente já vai entrar Em outros contos, né, galera Tudo é o Windows, né Isso aí é um monopólio É outra história Bom, patronizaram os termos E condições Em que os jogos São disponibilizados Em vez de serem determinados Do dinamismo e criatividade Da concorrência No mercado Como seria de se esperar Na ausência da fusão A gente continua falando Sobre a questão da nuvem Diz o seguinte A nuvem permite Que os jogadores do Reino Unido Possam evitar de comprar Consoles e PCs caros E oferece muito mais Flexibilidade de escolha De como jogar Permitir que a Microsoft Assuma uma posição tão forte Em esse mercado No momento em que ela Começa a crescer rapidamente Arriscaria minar a inovação Que é crucial Para o desenvolvimento Dessas oportunidades Olha aí Propagandazinha, hein Olha a propagandazinha Assim galera Olha só Todo mundo que está Vendo essa história Ok Alguém Alguém Iria imaginar Iria ser bloqueada Por causa de cloud gaming Que hoje Apesar de estar crescendo Realmente Não é O principal local Onde as pessoas jogam É console, PC E celular Ainda não Ainda não, né Porque segundo Muitos de vocês Inclusive David Você já comentou Várias vezes Que o Cloud Games Jogos em nuvem É o futuro A gente só está Visando o futuro Segundo eles Que foi por esse motivo Que eu não acredito tanto Como você também Está desconfiado Só que você está chorando Meu Deus Eu queria que a compra Fosse aprovada Porque seu interesse É querer jogar Code de graça Também acho que nem precisa Acho não Tenho certeza Que você não precisa Cara ir nadando No dinheiro Mas não sei Cara Não sei Não sei Pode ser para continuar Recebendo mimos Eu só estou chutando Aqui Enfim, né Então assim Me parece Uma decisão Muito estranha E Isso está Fácil Para Microsoft Reverter Tá Olha Uma decisão Pelo que eu dei Uma pesquisada Toda vez que o CMA Bloqueia alguma coisa Eles nunca voltaram Atrás Nunca conseguiram reverter Uma decisão deles Sei Vamos ver, né Eles não falaram nada No Game Pass Eles não falaram nada Que ia botar Code exclusivo No Game Pass Eles deram uma desculpa Aqui Que sinceramente Essa discussão Nem estava em pauta Dessa discussão inteira Claro que o Cloud Game Tem a sua importância E o Microsoft Invest realmente Muito pesado nisso Mas nunca imaginou Que isso ia ser Um problema Para essa aquisição Tanto que o Microsoft Ela fez a conta De Cloud Game Contra as empresas Tá Eu fiz Só como se eu não tivesse Mas é diferente Cara, olha só Puta que pariu Cara Você Vamos supor Eu vou lá e compro Compro uma marca inteira Compro a Capcom Aí eu chego lá Olha só Vou continuar aqui Disponibilizando Para vocês Só que o problema É que por mais Que ela disponibilize Para as outras marcas David Jones Ela vai ganhar Muito com isso Ela sempre vai estar À frente Ela vai ser A proprietária Ela pode oferecer Isso agora E depois do nada Chegar Não quero mais Vai ser só Na minha plataforma Você entende O problema De uma empresa Tá De ter muito dinheiro Porque eu sempre falei Ela compra Ela faz o que ela quiser Com a propriedade Mas o problema Quando tem muito dinheiro Você sai comprando tudo Ela fica com monopólio total Por mais que ela distribua Ela aqui vai sempre mandar E desmandar No mercado Entendeu? Caraca Não é muito difícil De você pensar Por que o órgão regulador Está preocupado E mais uma vez Reforçando Eu também tenho essa dúvida Igual o David Jones E não acredito Que seja só por causa Do cloud Dos jogos em nuvem Não, mentira A Microsoft disse Que a prioridade dela Era os jogos ali De celular Que ela comprou Não foi por causa do código Ela nem sabe Qual era a grande importância Microsoft também Mentira Ela disse que comprou Por causa do joguinho Lá de celular Eu esqueci o nome Candy Crush Eu não sei se é o Candy Crush Eu posso estar confundindo Mas era o bagulho Lá de celular Que inclusive Ela deu aquela declaração Bizarra Que ela não sabia O tamanho do código Vai se ferrar Microsoft Né? Então beleza Mas não é a verdade agora Óbvio que eles podem reverter isso Mas vamos lá Aí A Microsoft E quem publicou isso aqui Que eu estou falando É lá do relatório da CMA Mas foi o Charlie Tel Que é especialista do código Né? E ele dá uma alfinetada aqui Mas mostra um pouco Da falta de conhecimento aqui da situação E do mercado Vamos lá Pode no momento estar disponível em dois consoles de games Xbox e Playstation Nós descobrimos que esses consoles Com a tecnologia de consoles Nós descobrimos Que os... Nós descobrimos Ou tipo assim Eles nem sabiam disso Tá ligado? Nós descobrimos Que os consoles da Nintendo Não competem tão próximos com a Xbox e Playstation Ou seja, geralmente oferecendo consoles com outras especificações técnicas E os seus títulos mais populares São tendenciais que são tendenciais a família e amigas para crianças Nintendo não oferece o código nesse momento E a gente viu nenhuma evidência que sugere que os consoles poderiam ser tecnicamente capazes de rodar as versões do código que são similares da Xbox e Playstation em termos de qualidade de gameplay ou conteúdo Ou seja, eles estão meio que acusando o Microsoft de estar mentindo e ter feito esse acordo só por fazer com a Nintendo de colocar o código no Nintendo Switch Bom, galera Aí a explicação Ela é... A gente falou isso Quando o PC vai rodar como no Switch E aí a resposta é Rodar em nuvem Como já acontece Eu vi um vídeo do Coelho Só respondendo isso aqui Havia nuvem Eu vi um vídeo do Coelho lá O cara lá que faz conteúdo de Nintendo Que ele falou que testou Resident Evil 7 rodando E é péssimo o bagulho lá Rodando via stream lá, né Péssimo, horrível Aí você imagina o COD Você jogar um multiplayer de COD Deus do céu, cara Que ser uma... E olha que eu estou falando da internet lá do Japão Que é a internet infinitamente superior à nossa aqui Né Mas vamos dar um crédito também Que pode ser problema do servidor da Capcom, né Que eu acho que o servidor da Capcom é responsável Por distribuir o jogo via stream Não sei, né Estou chutando Que eu acho que deva ser ela responsável Mas enfim Mas o cara falou que roda péssimo, né Então... Caraca, imagina control Meu Deus do céu O Resident Evil 7 O Village e tal Então tudo isso tem que ir em cloud Então assim É possível esse jogo rodar Eu demorei quanto tempo Pra achar no Google quais eram os jogos Que eu já sabia Aí eu botei aqui no Google E eu achei Demorei 10 segundos, cara Mas o cara do órgão Que vai decidir se uma coisa Mete essa Tipo, pô, peraí, galera Mas aí Né Claro Claro, claro A Microsoft não iria ficar correta Aí teve até um meme Isso tá rolando E o Phil Spencer não falou nada ainda O povo foi olhar lá E apareceu que a conta dele Tá jogando Pillars of the Internet Mas assim Não deve ser ele Tá jogando, né, galera Mas é lógico Tudo bem Mas a galera tá zoando O presidente da Activision Nosso querido Bob Codick Cody Eu não sei como é o nome dele Claro Feio Né Nas suas declarações E aí vai começar a guerra política Porque realmente Isso não Eu tava sendo esperado Tá, galera Eu não tô achando Que eles iam aprovar Porque eles tinham feito O último parecer deles Era positivo A aquisição Vamos lá ler a declaração Do presidente da Activision Ó, mais uma propagandazinha aí, hein Tá dando dinheiro aqui pro David Jones Hoje a Competition Marks Authority CMA Agência Reguladora do Reino Unido Decidiu não aprovar Nossa avaliação com a Microsoft Essa não é a notícia que queríamos Mas está longe De ser a palavra Afinal sobre esse negocinho Porque a questão jurídica Eles vão recorrer e tal E vão continuar brigando Juntamente com a Microsoft Podemos e iremos contestar Essa decisão E já iniciamos o trabalho De apelação Ao Tribunal de Apelações De concorrência do Reino Unido Estamos confiantes Em nosso caso Porque os fatos Estão do nosso lado Esse negócio É bom para a concorrência Por detalhe Eu acho que a Microsoft Tem que fazer um caso forte Em relação de que A CMA não sabe O que ela tá falando Assim Não atacar Não atacar De que ser ignorante Ou algo do gênero Mas pegar as evidências Como essa questão De Nintendo Switch E tal E colocar Olha só Não é assim Olha só o que vocês estão dizendo Isso não é argumento Né E Pô, beleza É Cloud Game que é o problema A gente faz concessão É um Cloud Game Isso aí pra Microsoft Hoje É mole fazer Pelo menos assim É o que a gente acha Né Adianta a empresa Querer fazer consensões Do tipo Ah, eu libero jogos Na nuvem Também pras outras plataformas Boto Day One Na Plus Não é isso A questão Ela vai se tornar dona De uma das maiores Se não A maior desenvolvedora De jogos do mundo E vai mandar E desmandar Em todos os segmentos Meu Deus Os caras É tipo assim Eu sei que é difícil Eu sei que é difícil A gente como consumidor Se botar do outro lado Mas se você Pô, fizer uma forcinha Cara Um esforçozinho Entendeu Pô, você vai entender Que pô Isso aí vai Que Não falo porque Só pro lado da Sony Não Porque o pessoal Acha que só tem Microsoft e Sony Disputando Né Em questão de jogos Em questão de nuvem Não é, cara Tem outras empresas Também correndo por fora Então tem que Querendo ou não Tem que ter o equilíbrio Entendeu Continuaremos pressionando Nosso caso Porque sabemos Que essa fusão Beneficiará Nossos funcionários A forças de trabalho De tecnologia do Aino Unido E em geral Jogadores de todo mundo É claro que vai Por que ter essa Farei tudo o que puder Pessoalmente Para nos defender E ajudar os reguladores A entender A dinâmica Competitiva Em nosso setor O que me dá Confiança É que Seja por conta própria Ou unidos A outra empresa Somos uma das Empresas mais fortes No nosso setor Preparado para o crescimento Contínuo E com base Em nossa incrível Propriedade E eleito do Aino Essa foi a declaração Do presidente Mas teve mais Claro O Brad Smith É o presidente Da Microsoft Ele postou Um comunicado E falou Continuamos Completamente comprometidos Com a compra E vamos apelar A decisão do SMA Rejeita o caminho Pragmático Para resolver questões De problemas De uma concorrência E do desencorajamento De inovação Tecnológica E investimento No Reino Unido Já assinamos contratos Para fazer com que Populares jogos D'activa de mobiliza Sejam disponibilizados Em mais de 150 milhões De dispositivos E estamos comprometidos Em reforçar esses acordos Por meio de propostas regulatórias Estamos especialmente desapontados Que após longas deliberações Essa decisão parece refletir No entendimento falho Desse mercado Concorda? E o modo de tecnologias Em nuvem Relevantes Funcionam na prática Perfeito E eu acho que esse é um ponto Que a gente tem que levar O problema É essa questão Porque os caras já foram contra Eles já estão dizendo Não Bloqueamos Então a gente tem que pensar Políticamente falando Como lidar com isso Muito bem Para não fazer os caras Sentirem os idiotas Tá ligado? Tá com essa questão política Tem que explicar direito Falar do que a gente Vão de nuvem Que não é bem assim Não é console Não é a mesma coisa Toda a tecnologia Que a gente tem hoje E que Isso Eu achei estranho Eles terem bloqueado Essa compra Por causa da questão Da nuvem Não sei o que você acha Ainda não temos A declaração da Sony Sobre isso Claro que vai vir Pode aguardar Que vai vir a declaração E tá aí Eu ainda acho que Isso tudo É muito realmente A força de bastidores Da Sony No Reino do Vido Muito forte É Sony Que bloqueou Meu Deus Tá nervoso David Jones Você tá nervoso É Ih rapaz Porque isso aqui Acontecer Com uma empresa Tão gigantesca Quanto a Microsoft É algo E eu pelo menos Todo esse tempo Que eu acompanho Desse presidente Faz muito tempo já Eu nunca tinha visto Um negócio desse Também é uma É a maior Aquisição da história Do Joguem É claro É um momento único Mas Essa novela Tá Long Long Vamos ver Os próximos capítulos Muito obrigado É pessoal O choro Tá grande Mais um chorando Aí David Jones Chorou Bruto Tem dedo Da Sony Tem dedo Da Sony Enfim Pessoal Comenta Embaixo No vídeo O que Vocês acharam Desse choro Do David Jones Né Meu Deus Do céu Olha Rapaz Que Colapso Brutal Eu tô vendo Tanta coisa Engraçada Mas tanta coisa Tanta gente Já chorou Meu amigo E olha que foi só Um bloqueio do CMA Né Sei que CMA É um órgão regulador Importante Reino Unido Né Mas É só ali O órgão regulador Do Reino Unido Se a União Europeia Aprovar Tranquilo É só o Reino Unido Que bloqueou Pra que esse choro todo Eu fico imaginando Se a União Europeia Bloquear Ou O órgão regulador Dos Estados Unidos Bloquear O que esses caras Vão chorar Meu Deus Deus do céu Nem imagino Vai acontecer um dilúvio Na internet geral Chorando Mas enfim Deixe aí nos comentários Deixe o like Compartilhe Se puder Hoje a gente vai virar Membro do canal Pra estar dando aquela Força extra Eu vou ficando por aqui Forte abraço Fica com Deus É nóis